Vento Branco Quando passa leve graça, mansa flor Amor suave, garça, pura, doce sol A sorrir, viver, cantar A senti-lo, a sonhar É chorar, jurar, sofrer Um amor que vai chegar Quando o sol nos despertar E o poeta diz do amor Sem do amor talvez saber Só falando em verso triste Esquecendo o amor que existe Nesse sol que traz você Ela também é tão linda Tão linda, cheia de graça Menina da Penha Ela não perde novela E dos artistas da tela Traz os retratos guardados E quem sofre são seus namorados E quando dá sete horas Sorrindo vai trabalhar E diz bom dia ao dia que nasce Nasce do seu olhar E pede a bênção a Nossa Senhora Que também é da Penha É da Penha Como ela Traz os retratos guardados E quem sofre são seus namorados E quando dá sete horas E quando dá sete horas Sorrindo vai trabalhar E diz bom dia ao dia Ao dia que nasce Nasce do seu olhar E pede a bênção a Nossa Senhora Que também é da Penha É da Penha Como ela É da Penha Como ela É da Penha Como ela É da Penha Olha o nosso amor Em que ficou Era tão bonito E se acabou Onda é também Amor do mar Morre se o vento Não soprar Pobre da chama De amor apagada Sol ilumina A estrada do nada Pobre da onda Que é o mar Tanto enfeita Sem olhar Que o vento É ilusão Deu amor maior Que do esse bem E depois morreu Olha o nosso amor Em que ficou Era tão bonito E se acabou Onda é também Amor do mar Morre se o vento Não soprar Pobre da chama De amor apagada Sol ilumina A estrada do nada Pobre da onda Que é o mar Tanto enfeita Sem olhar Que o vento É ilusão Deu amor maior Que recebeu E depois morreu Pobre da chama De amor apagada Sol ilumina A estrada do nada Pobre da onda Que é o mar Tanto enfeita Sem olhar Sem olhar Que o vento É ilusão Deu amor maior Que receber E depois morreu Olha o nosso amor Em que ficou Era tão bonito E se acabou Olha o nosso amor Olha o nosso amor Em que ficou Era tão bonito E se acabou Olha o nosso amor Olha o nosso amor Em que ficou Era tão bonito E se acabou Olha o nosso amor Em que ficou Era tão bonito E se acabou Olha o nosso amor O que sofri Fez esse canto meu Que deixei hoje É canto seu Todo canto tem a minha dor No samba tristeza cantei O samba é o chão Que eu pisei E se alegria Meu samba tem Se tem ela Que todos tem É que o negro Sonhou também Com o dia de sol E perdão Com a paz De um olhar Que veio então E o samba Que canto é feliz E faz da tristeza O que eu não fiz O que sofri Fez esse canto meu Que deixei hoje É canto seu Todo canto tem a minha dor No samba tristeza cantei O samba é o chão Que eu pisei E se alegria Meu samba tem Se tem ela Que todos tem É que o negro Sonhou também Com o dia de sol E perdão Com a paz De um olhar Que veio então E o samba Que canto é feliz E faz da tristeza O que eu não fiz É que o senhor Música 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 Capoeira sem lamento, sem arma puxada Sentiu no seu coração suar um mirimbau E até hoje na Bahia a luta é lembrada Capoeira parecia tomado de chu Capoeira então cantava os cantos de Omulu Na briga rodava a senha do seu protetor Tete, tete, tete alaio Sou bom filho de Oxalai, Obadi Xangô Sou bom filho de Oxalai, Obadi Xangô Oi lá vou, ei, Oi lá vou, ei, Oi lá vou, ei, Oi lá vou, eu no meu passo o bole Pra cantar o samba do bole, bole Fiz esse samba só pra ela sambar Como a Estela tem a escadeira mole Nem me amole que eu já vou pra lá Cantar pra ela sambar o samba do bole, bole Nem me amole que eu já vou pra lá Cantar pra ela sambar o samba do bole, bole Olha só, o samba jovem como é Se você é da vossa velha Nem vem que não dá pé Olha só, o samba jovem como é Se você é da vossa velha Nem vem que não dá pé Ah, tem uma parte cara de barra e limpa Que vai lá só pra ver o boleiro da marrom Mas ela diz assim, ah, nem tô Fiz esse samba só pra ela sambar Como a Estela tem a escadeira mole Nem me amole que eu já vou pra lá Cantar pra ela sambar o samba do bole, bole Nem me amole que eu já vou pra lá Cantar pra ela sambar o samba do bole, bole Olha só, o samba jovem como é Se você é da vossa velha Nem vem que não dá pé Olha só, o samba jovem como é Se você é da vossa velha Nem vem que não dá pé Nem vem que não dá pé Nem vem que não dá pé Lua, 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 lua Preto velho já cansado, cativeiro não tem fim Ninguém viu que preto velho também tinha coração Preto velho acorrentado nas noites de escravidão Louê, 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 Louá Louê, Louê, Santa, Louê, Louá Vem das terras de Luanda, um lamento que era assim Preto velho já cansado, cativeiro não tem fim Ninguém viu que preto velho também tinha coração Preto velho acorrentado nas noites de escravidão Louê, Louê, Santa, Louê, Louá Louê, Louê, Santa, Louê, Louá Louê, 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 Louê Louê, 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 Louê E aí Eu andei por este mundo fora Notei neste fim que me resta agora Gente querendo ver, eu pra mostrar Gente a pedir, é só pra ver Gente querendo ser, eu pra tentar Gente a sorrir e eu pra chorar E eu andei por este mundo fora Notei neste fim que me resta agora Que na noite que sumiu Foi só eu quem não dormiu Até a melodia acabou E só no fim da subindo gorda Andei por este mundo fora Notei neste fim que me resta agora Gente querendo ver, eu pra mostrar Gente a pedir, é só pra dar Gente querendo ser, eu pra tentar Gente a sorrir e eu pra chorar E eu andei por este mundo fora Notei neste fim que me resta agora Que na noite que sumiu Foi só eu quem não dormiu Até a melodia acabou E só no fim da subindo ficou E aí E aí Meu barraco está caído Mas não foi pra se viver E o dinheiro que eu ganho Tava bem pra se comer Meu barraco está caído Mas não foi pra se viver E o dinheiro que eu ganho Tava bem pra se comer Trabalharam de um banco e você foi E aí Mas o KTT criou e você vem O meu pai do santo é forte E você vai voltar KTT, KTT KTT vai trazer você KTT, KTT KTT pau pau Quem vive cantando e lindo Não tem tempo pra chorar Nossa vida era tão boa E você foi me deixar Quem vive cantando e lindo Quem vive cantando e lindo Não tem tempo pra chorar Nossa vida era tão boa E você foi me deixar Vou fazer feitiço branco pra você voltar Vou pedir para Xangô e para Lachalá Vou jogar flores no mar na festa de manchá KTT, KTT, KTT vai trazer você KTT, KTT, KTT pau pau Trabalharam de um banco e você foi Mas o KTT criou e você vem pra cá O meu pai do santo é forte e você vai voltar KTT, 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 KTT eu vou trazer você KTT, KTT, KTT pau pau Menino que vai pra feira Venda sua laranja até se acabar É filho de mãe solteira Cuja ignorância tem que sustentar De madrugada vai sentindo o frio Porque se o certo não volta vazio A mãe já arranja um outro pra laranja E esse filho vai ter que apanhar Outra laranja, doutor Que ainda dou uma de quebra pro senhor Outra laranja, laranja, laranja Doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no novo mundo acorda cedo e é só trabalhar Comida muito pouca e muita roupa Que a cidade manda pra lavar E já de madrugada ele menino Vem pra feira tentando encontrar Um pouco pra poder viver até crescer E a vida melhorar Comprar laranja, doutor Que ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, laranja, laranja Doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor De madrugada vem sentindo o frio Porque se o cesto não volta vazio A mãe já arranja um outro pra laranja E esse filho vai ter que apanhar Comprar laranja, doutor Que ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, laranja, laranja Doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar Comida muito pouca e muita roupa Que a cidade manda pra lavar E já de madrugada ele menino Vem pra feira tentando encontrar Um pouco pra poder viver até crescer E a vida melhorar Comprar laranja, doutor Que ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 doutor Que ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 laranja Que ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 laranja Que ainda dou uma de quebra pro senhor Aê Babalaô Aê Babalaô Eá Babalaô Aê Babalaô Eá Batindo tudo que eu vou cair no samba E vou rodando a deletontinha Depois de tonto eu vejo sobre areia Quem me balança são as obras do mar Babalaô Aê Babalaô Babalaô Aê Babalaô Eá A minha vida se resume num balanço Que balançando eu vou até o fim E se ninguém quiser balançar comigo Pode deixar que eu balanço sozinho Babalaô Aê Babalaô Eá Babalaô Babalaô Aê Babalaô Eá Babalaô Eá Babalaô Eá Babalaô Eá Babalaô A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto